Vem aí, Grajope, Congresso Regional de Adolescentes da Subsede João Pinheiro. De 1º a 4 de setembro de 2016. Quatro noites de muito louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Com o tema Santificação. Com a participação dos preletores, Pastor Jesner Menezes, Conferencista Fábio Almeida, Você está pregando muito bem, Deus está te usando, Mas quando você chega nos bastidores, você sabe que a aparência é de santuário, Mas por dentro tem um cadáver a ponto de se decompor. Deus está dizendo nesta tarde, tira este cadáver dentro deste santuário. Igor Medeiros É porque hoje em dia o Evangelho é bom. Andar de ternizinho hoje em dia é mota. Andar de ternizinho hoje em dia é mota. Andar de ternizinho hoje em dia é mota. Vim pro curto dia de domingo hoje em dia é mota. Só que quando eu abro a vida, eu não vejo o Paulo falando que é mota. Ele diz que o Evangelho é poder de Deus. E Pastor Jorge Azevedo Você pediu tanto, e agora está com medo de usar o pó. Em nome de Jesus Cristo, é hora de você abrir essa boca santa e deixar Deus te usar. E no louvor cantora Angélica Santos, cantora Rebeca Menezes, cantora Kécia Oliveira, E cantor Joab Soares, Assembleia de Deus de Belo Horizonte, subsede João Pinheiro, rua 29 de outubro, 242, bairro João Pinheiro, Belo Horizonte. Não perca, venha ser impactado pelo poder de Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a mão ninguém verá o Senhor.